Neste vídeo eu vou falar sobre aquele cronograma físico-financeiro que é feito para a obtenção do financiamento na Caixa Econômica. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Antes de mais nada, só para deixar esclarecido, esse cronograma ele é um dos documentos necessários para a obtenção do financiamento. Na verdade ele faz parte de um processo de vários documentos e de várias exigências para que a pessoa se qualifique para poder fazer esse financiamento. O que é legal desse financiamento é que assim, um cliente que já tenha o terreno quitado, registrado, tudo, mas não tem todo o recurso, ele pode buscar esse recurso faltante lá na Caixa Econômica. Ou então para você que quer comprar o terreno e também quer construir a sua casa. Esta modalidade de financiamento também é para você. Antes de você ir no seu arquiteto ou no seu engenheiro para que ele faça esse cronograma, você precisa ir em um correspondente da Caixa Econômica. Esses correspondentes são agentes credenciados pela Caixa Econômica para fazer aquele processo de despachante junto ao banco, junto à instituição financeira. Antes, mais uma boa lembrança, não é só a Caixa Econômica que faz, outros bancos também fazem esse tipo de financiamento, mas o mais conhecido, o que as pessoas mais buscam é esse da Caixa, tá bom? Porque o que pode acontecer? Vamos supor que você queira construir uma casa, vamos usar o exemplo daquela casa lá daquele vídeo, de quanto custa construir, aquela casa de 100 metros quadrados que ficaria em torno de 150 mil reais. Quando é feita uma pré-análise sua, vai vê-la, para você só vai liberar 130, 100 mil. Então, o que vai acontecer? Você vai adequar o seu projeto, o tamanho do seu imóvel, à linha de crédito que vai liberar para você. Ou então, você vai buscar mais recurso próprio para poder compor esse valor que vai ficar faltando. Depois, então, que você já sabe quanto que pode custar a sua obra, você vai lá no arquiteto ou no engenheiro e começa a ver o projeto. Também, já gravei um vídeo aqui sobre as etapas antes de iniciar o projeto, como que é até chegar na parte do alvará de construção, vou deixar aqui no card e o link aqui na descrição. Aí, depois do teu projeto desenvolvido, ele vai para a prefeitura, vai sair o alvará. Junto com o alvará de construção, o seu responsável técnico, ele vai preencher o cronograma físico-financeiro, que ele é composto por algumas planilhas que já vêm padrão da caixa, que é o memorial descritivo, que diz os acabamentos e também se compromete a seguir determinados padrões construtivos para que não se tenha problemas depois. O orçamento da obra, né? E depois desse orçamento, que daí ela é autopreenchível, que no momento que você vai entrando com os dados, ela já vai somando e ela já vai colocando as porcentagens de cada etapa. Depois disso, você preenche o cronograma de acordo com o andamento da obra, em quantidades de meses que essa obra vai durar. Daí esse recurso vai ser liberado conforme você for executando cada parcela, porque esse valor, ele não é liberado para você de uma forma global, ela é liberada por etapas conforme essas etapas vão sendo executadas em obra. Caso aconteça algum problema, que a sua mão dela não consiga executar naquele mês, aquele serviço, você precisa com a maior urgência finalizar, porque se o engenheiro vier fazer a vistoria, esse engenheiro é um engenheiro credenciado pela Caixa Econômica, que faz a vistoria para ver se foi executado naquele mês o que está previsto no cronograma. Esse engenheiro, ele faz a verificação, e se não tiver sido feito, ele tem que fazer uma nova visita. E essa visita dele, tanto essa que é a da parcela para ele vistoriar, e a visita extra é paga, ou seja, é gasto a mais. Vamos lá para a tela do meu computador, que eu quero mostrar como é essa planilha, para que você tenha uma noção dos dados que a gente entra, que é o dado do proprietário, o endereço do imóvel, os dados do imóvel, aí depois ali vão os dados da obra em si, a documentação, alvará, RRT ou ART, os dados dos responsáveis técnicos dos projetos e da execução, e depois ali descrito cada etapa, tem ali a etapa correspondente, que você vai entrar com a quantidade em metros quadrados, ou as unidades, metros, conforme for cada serviço, que já é um valor global, que ela compreende material e mão de obra. E aí ela já vai somando, somando, e daí você vai ter no campo ali embaixo, o valor da sua obra, o valor também aproximado dela por metro quadrado. E aí depois, aqui abaixo, a gente vai distribuir a execução desses serviços ao longo dos meses. Esse é um assunto muito legal, porque às vezes, né, brincam comigo ali, você pode ter a casa dos seus sonhos. Muitas vezes, a gente vai adiando, e um financiamento desse, bem planejado, bem programado, dentro do orçamento familiar, às vezes, vem a antecipar um sonho que a pessoa, às vezes, está juntando muito, muito tempo, dinheiro, ou vai levar mais tempo para conseguir realizar. O nosso escritório aqui, a gente já fez diversas planilhas dessas, a gente já sabe orientar também os clientes. Então, se for esse caso, se você estiver precisando, os contatos nossos estão aqui na descrição do vídeo, e eu fico à disposição. Se vocês quiserem que complementem mais uma informação dessa, também deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, para que quando eu lançar vídeo novo, você fique sabendo e assista logo. Ah, muitas pessoas estão me encontrando na rua e falam assim, ah, mas eu assisto os teus vídeos e não consigo fazer a inscrição no canal. Para você fazer a inscrição no canal, você precisa ter uma conta no Gmail. Então, cria um e-mail do Gmail, e daí você já consegue criar uma conta no YouTube, e daí você consegue se inscrever no canal. O vídeo de hoje fica por aqui, e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.